Música Venha para a década do oceano. O Brasil está pescando a cegas. Nós não temos uma avaliação adequada dos estoques pesqueiros. Não temos estatísticas precisas do quanto estamos retirando do mar e se isso é sustentável ou não. Estima-se que a pesca extrativista no Brasil esteja em torno de 650 mil toneladas por ano. Muito? Pouco? Não sabemos. Mas sabemos que o oceano pode produzir muito mais alimento e de forma sustentável. Para isso, precisamos apoiar as comunidades de pescadores artesanais, controlar o quanto é pescado e proteger os cardumes. E temos que incentivar a maricultura, a produção de algas, peixes e frutos do mar em fazendas marinhas. Tudo para que tenhamos um bom peixe no prato. E para sempre. Venha para a Marina Week 2022, a Semana do Mar de São Paulo. De 1 a 5 de junho, no Memorial da América Latina. Patrocínio Repsol Sinopec. Apoio TV Cultura e Braskem.